Fala, galerinha! Professor Daniel Sena trazendo mais uma dica fantástica aqui para sua aprovação. Antes, deixa eu te apresentar minha nova, linda companheira. Vocês sabem que eu adoro orquídeas e sempre aqui na minha sala eu gosto de ter uma. Quando as flores caem eu levo elas para a minha casa para cuidar delas, para que elas floresçam novamente um dia e elas venham para cá trazer essa cor e essa beleza tão linda. Por que eu gosto tanto de orquídea, cara? Porque orquídea, ela traz para mim uma mensagem de primeiro, cara, de beleza, cara. Ela é a flor mais bonita que eu acho na minha vida. Segundo, velho, a orquídea, ela suporta situações assim extremas, cara, dificuldade. Não sei se você nunca viu, se você já viu, orquídeas nascem nas cáscaras das árvores, nascem em cima de rocha. Orquídea nasce nos lugares muito inóspitas, assim. E quando nasce, nasce uma flor belíssima, uma flor darástica, né? E terceiro ponto, cara, para você ver essa flor linda, o jeito que está aqui, cara, tem que esperar, tem que ter paciência. Se você não for uma pessoa paciente, perseverante, não tenha uma orquídea. Porque às vezes, eu já tive orquídea que demorou cinco anos para dar flor. Cinco anos. É no tempo dela, é no tempo em que ela está preparada para dar as flores. E cara, por que eu estou falando de tudo isso aqui para você? Porque isso é exatamente como funciona a nossa vida, quando nós estamos em busca dos nossos sonhos. Quando estamos em busca dos nossos sonhos, nós temos a condição perfeita para tê-los? Negativo. Você vai planejar o seu caminho de um jeito. E tudo que ele não será, é do jeito que você planejou. Caso você não tenha percebido, mas é assim que funciona a vida, né? Tu vai planejar uma linha reta e vai ser uma curva, descida, montanha, vai ser tudo, menos uma linha reta. Ou seja, nós temos que florescer e nós temos que conquistar os nossos sonhos. Nós temos que vencer na nossa vida sem, às vezes, ter a condição favorável e ideal para isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, jogue com as cartas que você tem. O melhor jogador não é aquele jogador que recebe as melhores cartas do jogo. O melhor jogador é aquele jogador que vence com as cartas que tem. Então, para de esperar um mundo maravilhoso de Bob acontecer na sua vida, para você lutar por uma vida que você quer. Você vai ter que lutar com a vida que você tem. Às vezes o cara fala para mim assim, ah, não consigo estudar porque eu tenho um filho. Vai matar seus filhos? Tu vai jogar seus filhos fora? Não, velho. Tu vai ter que estudar com seus filhos, porra. Você só precisa ter estratégia para fazer isso. Que é isso que eu tenho ajudado os meus alunos de todo o Brasil a fazerem todos os dias nos nossos treinamentos e mentorias. Então, você vai ter que vencer e você vai ter que florescer na circunstância e na condição que a vida está dando para você agora. Essa é a melhor condição que você precisa ter para você vencer. Segundo ponto. Para você vencer, você tem que aprender a esperar. Você tem que ter paciência. Obviamente, você não vai ficar esperando a vida toda para passar em concurso público. Porque se você estiver esperando a vida toda para passar em concurso público, talvez você não está colocando a sua energia de forma adequada no seu estudo. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha orquídeo, eu tinha várias orquídeas. E eu não estava alimentando bem aquela orquídeo. Eu não estava dando para ela os nutrientes que ela precisava. Então, ela demorou para caraca para dar flor. No dia que eu falei, nossa, está faltando isso, pronto, dei lá para ela, pronto. No outro dia ela deu flor. Então, às vezes você não está florescendo, você não está conquistando o que você quer, porque você não está colocando energia no lugar certo. Você não está colocando a estratégia da forma que funciona. Talvez está faltando isso para você. E outra coisa, meu brother. Para você ver essa flor linda que é a sua vida, você vai ter que aprender a buscar isso mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Uma orquídea como essa só floresce porque toda a natureza dela, toda a essência dela é voltada para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Ela está nem aí para aquilo que está acontecendo fora dela. Ela está focada no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Para de se importar com aquilo que as pessoas acham de você. Para de se importar com aquilo que está acontecendo no mundo. Porque se você quiser mudar o seu mundo, você tem que focar primeiro em salvar a si mesmo. Depois vai salvar o mundo. Esse é o princípio básico. Jesus já falava isso na Bíblia e todo avião fala isso. Ah, tu quer salvar a pessoa que está do teu lado? Primeiro coloca a máscara em si mesmo. Depois vai salvar o outro lado. Jesus falava, antes de querer salvar o mundo, cuidado para não perder a tua própria alma. Essa é a ideia. Então, não podia deixar de fazer esse comparativo. Espero que essa mensagem linda dessa orquídea possa trazer para você alguma semelhança, alguma reflexão. de como você pode, um dia, dar flores e frutos do seu trabalho. E eu tenho certeza que se você buscar isso, se você tiver paciência até essas flores chegarem, você não vai se arrepender. Porque quando elas chegam, essa beleza é tudo estilindo, é maravilhoso. É simplesmente inesquecível. Quando você vencer, toda a dor do teu caminho terá valido a pena. E ela nem chegará aos pés da glória da sua chegada. Beijo no coração. Tamo junto. E bora vencer. Tchau.